Não Existe Pessoa Verem meus braços de verdade E poder te dar carinho Poder te amar pra eternidade Meu desejo é poder acordar E te ver a meu lado Saciar minha sede de amor Sentir teu calor Deslizar minhas mãos em teu corpo Te dar todo o amor que tem no mundo E no inverno quando o frio arder Meu poder te aquecer Com o meu fogo Deixa eu sonhar E sonhando eu estou feliz Só é duro acordar E não te ver aqui Deixa eu sonhar Quando sonho é uma esperança Quem acredita Sempre alcança Meu desejo é poder acordar E te ver a meu lado Saciar minha sede de amor Sentir teu calor Deslizar minhas mãos em teu corpo Te dar todo o amor que tem no mundo E no inverno E no inverno quando o frio arder Eu poder te aquecer Com o meu fogo Deixa eu sonhar Deixa eu sonhar E sonhando eu estou feliz Só é duro acordar E não te ver aqui Deixa eu sonhar Quando sonho é uma esperança Quem acredita Quem acredita Sempre alcança Sempre alcança Deixa eu sonhar Deixa eu sonhar E sonhando eu estou feliz Só é duro acordar E não te ver aqui Deixa eu sonhar Deixa eu sonhar Sempre alcança Sempre alcança Amém